Fala galera, aqui quem fala é GIGO da GIGOREX GAMES e estamos aí com um novo jogo chamado CRASHLANDS É isso aí, é um jogo Survivor, pulando ali o nisso contando levemente a história ali, o contexto da história Eu tava numa nave viajando com esse robôzinho aqui, daí bateu um inimigo lá em mim e eu caí nesse planeta É um resumão do que eu entendi, daí um monstro lá me derrubou e tal Daí eu tenho que coletar recursos pra montar uma mesa de comunicação e falar com, sei lá, com a minha nação lá, com o meu planeta pra me ajudar Daí tava de dia até agora a pouco, pensei que não tinha noite nesse planeta Ó, eu venho pra baixo, não sei o que ruins, não sei Ruta de ruins e savana Daí tem esses bichos aqui meio estranhos, que parece tipo um rinoceronte, sei lá, um infopótamo E de noite surgiu esses bichinhos verdes ali, ó, que eu nem quero chegar perto Daí eu achei esse bauzinho Opa, leaderball, salgrass, speedball Daí tá, eu tava prestando atenção, alguns itens, como esse aqui, ó You need a salto, cut this Aí você precisa de uma foice, eu acho Pra cortar isso E aqui você, salto, cut this Precisa de uma lâmina, talvez Daí aperto o R, aqui no canto esquerdo inferior você pode ver que tem algumas opções O R é o crafting Daí já tem aqui serrote, picareta, isso aqui eu não sei o que que é, isso aqui talvez seja uma pá de pedreira Mas é necessário essas ferramentas aí pra nós conseguir viver Daí o W, a gente aperta e aparece Floor mod, you have no floors to place Eu creio que seja, eu já vi alguns lugares que precisa de tábua pra passar, não tem Então, seguindo a risca aqui, ó, 2 de 10 Duas talbinhas de 10 Eu creio que eu passei um lugar que faltava pra pegar um frasco lá Tinha que botar uma pontezinha e seja isso Mas enquanto a gente não acha, não forma as coisas Eu tô tentando voltar pro meu, pra minha nave Onde a minha nave caiu Aperto o E, mapa Ah, tá lá pra baixo Ah, dá de teleportar, cara Boa Vê esses bichinhos comigo, não sei se são robozinhos Daí ali tava dizendo que eu tenho que pegar essas, tipo, gramados secos, sei lá Que ele vai formando uma tábua A cada 10, eu acho Ó Ó, 3 de 10 Talvez daí dê de pegar ali e fazer a foice e tal O jogo tem, tá na screen green light, ainda não tá disponível pra compra na Steam E também tem no sistema Android, nos celulares e tablets É bem divertido, eu jogo direto no tablet e no celular Daí Só porque é pago, tá ligado Quando eu comprei tava uma promoção, tava, eu acho que 8,99 eu acho no celular Faz um tempinho, porque eu tô viciado naquele crash em Clash Royale, acho Acho que é o nome Mas eu achei aqui o jogo interessante aí pra trazer pra vocês Pra vocês Curtir qual é que é Esse jogo não fica mais dia não Só foi eu falar aí Ai, ele vem atrás Sai, seu louco Vem o... Esse bichinho O robozinho fica me seguindo Eu não sei qual é a utilidade dele Talvez pra levar as coisas que eu pego Survive Station shall be Starship rise into floors with sun Ah, eu acho que ele transforma As paradas que eu pego em chão e tal Não me ataca, não me ataca, não me ataca Não Só quero pegar a graminha e sair fora, cara Relax Desgracido, cara Só quero pegar a graminha e sair fora, seus loucos Não fica me atacando As vezes você passa em cima daquelas... Desses bichinhos assim menor Eles viram uma pocinha de sangue Eu sei, é cruel, mas... Né Ó O que é um negócio preto aqui? Dirt Lama Vou esperar formar 10 A hora que formar 10 Eu... Ó Ah tá, eu não posso cortar aquilo ali ainda Eu tô pegando item pra caramba E não... Nenhuma vizinha assim Tipo, ó Ah, eu acho que foi ali que eu fiz um tipo um... Marquei território e tal Agora... Mas quando eu cheguei já tava ali Acho que a cada tantos de espaço ali tem um... Uma estaçãozinha naquela ali Oito de dez, vamos ver... Nossa, eu vim longe pra caramba já Ainda não dói de fazer a... As ferramentas... Eu sei que já deve ter gente aí que já jogou esse jogo, já tá ligado como fazer as coisas Mas essa é... Uma das primeiras vezes que eu jogo no PC, então... Demora um pouco O Android parecia ser tão mais simples Bom, não sei também né Faz tempo que eu joguei Por nada atualizaram o modo de jogo também Esse jogo tem constantes atualizações Porque tá em... Early Access Que é o acesso antecipado Aí, formei as dez tábuas, cara Eu quero saber como foi isso aqui You have no availability to the slot Crafting Floor mod Letra que Night light, I can see I can hear this box And the preservation Quer saber? Eu vou voltar lá no... Ah, eu tenho vários agora Vou lá pra casa Aê Construcção Builder Builder Ué, será que era pra... Puta merda Preciso de gravitos pra formar aquilo ali Ué Ah, tá, eu tenho que pegar? Beleza It's a hammer icon on the bottom Ah, eu tenho agora tabus Vou fazer uma casinha Vou fazer uma casinha talvez Não, vou pra esse lado que eu não olhei ainda pra cá Tem que pegar uns gravitinhos, né? Pra fazer aquele último item lá Vamos pegar esse aqui Aquele lá Aquele lá Aquele lá Oh, um bebezinho Fica brabo não Só tô passando Então, lá Lá Que eu tô passando Oh Meu Deus Ah, não precisa ficar clicando várias vezes O cara clica uma vez E... Tchau Celular o cara tinha que ficar apertando Tá bem perto da nave Que eu não vi Pelo que eu vi Ele não cansa Vamos lá Vamos construir agora Aqui Build Track Track Ah You can track What you can get together Você não pode seguir O que não pode construir Get it together Vamos ver Acho que é a R W W NICE Hey, I see some tree-like things and the distance you can also dance for wood Let me use it by and I'm trying to design a good tool Ah, ele vai ensinar como fazer agora, upper right corner Earth is a track of the materials you need in the upper right corner. Now get to building this thing How to make fertilizer dirt Dirt, haha But seriously, through Superdirt Aha Schemectie Discovery Agora eu posso fazer Beauty Oh, ta-da! Integrate Isso é incrível! Tá o R? Tá, 20 segundos. Ah, o R deu alguma resistência. Uma mesinha de trabalho, só meio... Tá. Uma mesinha de trabalho... Aqui, né? Ok, Sam, eu preciso de madeira. Agora cortando as... né? Espera aí... Errem... Uma equipe... Ué? Vamos ver se ele corta direto. Ah, ele corta direto, não precisa. Tirei o equipado daquilo lá, então não sei como voltar aquilo lá. Hum... É isso aí galera, eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês desse jogo chamado Crashlands. Espero que tenham gostado, se gostou e não tá no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, valeu, falou e... Fui. 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 Tchau, tchau.